E aí galera, beleza? Dragão aqui na área desta vez com outro jogador, outro tretudo. Esse aqui gosta de treta também. Fala aí, Mito. E aí galera, beleza? Estamos com ele aqui. O Tempe disse que o Mito ia dar trabalho. Eu fui atrás do Mito pra saber dele agora a vida dele, né? O que é o mito do jogo. E quem vai dar trabalho pra ele, quem não vai dar trabalho e essas coisas. Como já tá sabendo já como é que é o formato das entrevistas. E vamos começar logo então, Mito. Já pra você saber como funciona. Então vamos lá. Primeira pergunta é, quanto tempo de jogo você tem, Mito? Eu acho que eu tenho uns dois anos. Eu jogava desde o beta do mar lá. Antes de lançar o beta do mar. Dois anos? O mar surgiu em 2008. Ah, eu acho que faz mais então, véi. Antes de lançar o beta do mar. Calcula! Estamos em 2015, caralho. 2015 pra 2008, você tá quase 6, 7 anos. Caralho. Carra porra. Eu acho que desde quando eu lançou o beta lá do mar, eu jogava. Ainda antes de eles lançar pra level up, eu tava jogando chinês, véi. Dei uma olhada como é que era o jogo antes de lançar, véi. Eita, caralho. E durou bastante tempo, véi. O bicho é praticamente igual a mim, já. Eu tinha conhecido o jogo, aí eu não vai lançar o brasileiro, vou esperar o brasileiro. Aí eu lançaram o beta, eu tinha um PC merda na época. Mas é a história do Mito, não vamos te contar a minha. Tá certo, Mito. Qual é a história do seu nome? Por que Mito? Por que? Mitology? Eu sei que você é um fã de Mitology. Tipo, eu curto bastante essas coisas de, tipo, mito, não sei o que. O cara, aqueles bichos, aquelas coisas mitológicas lá. Aí, tipo, ah, vou fazer um nick que ninguém tem, tá ligado? Sempre usei esse nick, tipo, em todos os meus jogos. Tipo, jogava RPG, MMO, todos os meus jogos que eu liguei até hoje era Mito. Soube que o Windows 5 copiou seu nick e fui botar lá em Clash of Clans. Clash of Clans vai botar lá, ele lá. Caralho, eu nunca gostei desse jogo. É de celular, né? É de celular e também PC, parça. Isso aí é louco. Não, eu só jogo mesmo FPS, TPS e MMO agora. Agora também eu parei um pouco jogar ZM, porque tá muito lá, que me tá... É, no caso, tá meio complicado, né? Mas vamos lá, vamos falar de trabalhar. Tá tendo agora uma melhora aí. O pessoal parece que tá abrindo os olhos. Tô vendo que o servidor vai falar em se continuar desse jeito, com tanto hack tirando uma da cara da gente, né? Eles tão acordando. Teve um update hoje, que eu não sei o que aconteceu. Mas parece que os hacks já tão lá. O Vlad e o Mia tão com seus fakezinhos, botando terror lá. Tá dando só HS, por favor. Tá lá, o Infratura comprou, o Cypress Hill comprou. Olha a porrada de cara lá. Os caras é foda. Zoando agora. E o Cypress Hill e aquele Massa, tá ligado? A minha também, né? Você lembra? Você já jogou com Massa e o Cypress Hill? Já, pô. Os caras é tudo hack. A gente vem até com... Os caras até com hack eles perdem pra nós, pô. Mas quando eles não tiver hack. Eles conseguem perder de hack. O engraçado é isso, velho. Cara, é o chorume. Jogador chorume, que é pior do que lixo. Mas vamos continuar essa bagaça, cara. Vamos ver se a porra desse hack é que nosso campeonato tem a CP. A CP eu quero ver eles tirarem onda aqui dos caralhos. CP é GG, pô. CP. Vamos lá. Quem vai dar trabalho pra você, Bito? Me diz aí. Quem é desses caras aí? O Caflai ganhou de você. Você tá com raiva do Caflaizinho? Você tá com raiva do Caflaizinho? Não, mas eu não tô com raiva, tá ligado? Tipo, o jogo é camper. É camperato e o jogo, tá ligado? Saber onde que o cara vai ruxar, tá ligado? Mas agora é conquista, né? Rei de la colina. Não tem camper certa que sabe agora, Caflai. E aí? Mano, o que vai me dar mais trabalho vai ser o El Bicho, velho. O El Bicho. O El Bicho vai dar trabalho. Ele faz muita estratégia, velho. Tipo, ele entra dentro da parede e não sai mais, velho. Vai ser a coisa mais ridícula. Outro que tá dizendo que o El Bicho se transforma em parede. É uma técnica especial do El Bicho, ele se transforma em parede. Não, mano, ele é muito estrategista, tá ligado? Ele joga o jeito dele e não tem como ganhar dele, velho. É muita estratégia, velho. É muito tipo, ele mata um e fica atrás da parede aí esperando o cara ir atrás dele, tá ligado? Derruba é GG. Ok, ok. O campeonato aí que a gente jogou de ACP é a mesma coisa. E me diz aí então, desses caras aí, quem não vai dar trabalho? Então, mano, o que menos vai me dar trabalho é o Alcatraz 10, velho. Eita, tá dizendo que o Alcatraz 10 vai perder de zero. Você vai... Vai, vai, é muito ruim. Você vai tomar uma... Ele vai tomar uma pia, né? Beleza. Vai tomar uma peleja. Eita, Alcatraz, velho. E vamos lá. Dê essa lista aí de quem tá aí inscrito. Quem é que você tá sentindo falta, que não vai participar? Ah, velho, tem bastante que não vai participar, velho. Diz um cara aí que você olhou assim, caralho. Eu queria que esse cara estivesse participando. Tipo... Tem bastante, pô. Tem muita gente aí que joga o jogo, que devia ter participado do campeonato, mas não. Agora, de mente, eu não sei nenhum pra... Mas tem um monte, pô. No meu clã tem... Acho que o Nive não vai jogar. O Danger. Um monte de gente que não vai jogar, pô. Por causa das tretas, né? Que a gente tá meio raivado. Por causa do negócio que tá doendo com o TC do C. Os caras tão com raiva, pô. Os caras... Tipo, o brasileiro é foda, né, velho? É foda, né, velho? O cara faz uma tretas e já fica tudo com raiva. Beleza, amigo. Vou ficar por aqui. Valeuzão. Desejo a você toda sorte do mundo. Que você consiga chegar no final e ganhar 60k pra você. Beleza, mano. Você deixa o charco. Tô jogando só por diversão mesmo. Porque... Tá ligado? Não, mas é assim mesmo, pô. Eu mesmo tô fazendo esse campeonato porque eu já tô cansado do jogo tão parado assim, cara. Tô tirando dinheiro do meu bolso aqui. O jogo daqui a pouco vai acabar, pô. Tô investindo porque, porra, os caras simplesmente tão deixando o jogo morrer, pô. Não tem graça, pô. O cara... Não tem objetividade. Não tem pra que você upar. Você vai, ah, vou jogar ali PVP. Pra quê? Não tem nada. Não tem campeonato. Os times nem se unem direito porque os caras... Pouca premiação naquele da eSports. Aí também tem a questão de hacker. O pessoal não quer jogar com a CP. que acha difícil. É um trabalho do caralho, velho. Mano, tu viu como os caras que... Que se acham pra caramba e não tão jogando por causa que só falam da CP. Os caras nem se lembram da cara. Mas... Some! Ih, essas coisas aí. Vem falar pra eles jogarem o campeonato com a CP. Os caras some, velho. Os caras some. Não querem nem conversa, meu. É foda. Valeu, Mito. Vou ficar por aqui. Valeu, mano. Agora dá um abraço. Boa sorte aí pros participantes. Ó aí, ó. O Mito tá dizendo boa sorte pra você. Imagina isso. Eu vou jogar mesmo só pra brincar, pô. Eu não quero nem... Ele não quer o cash, não. Ele quer o cash. Ele só quer duas coisas. Ganhar do... 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 Do bicho. Ah, tem que ganhar do bicho atrás agora, né? Porque o melhor bichinho vai ter que ganhar dele de zero, pô. Se ele perder antes, aí não vai dar, né, pô. Iiii... A Alka tá dizendo que tu não vai nem chegar. Tu não vai nem chegar, Alka. Que guiado, que guiado. Mas é isso aí. Valeu, valeu, Drago. Eu só quero ver Mito e Drago... E Drago, ó. Mito e Caflai. Eu só quero ver isso. Nossa, aí vai ser feio. Valeu, seu conto. Vou ficar por aqui. Valeu, mano. Abraço, abraço, abraço. E eu vou ter que ir atrás do Elbiche agora, né? Da IPV, né? Eu vou atrás dele. E aíripe, sabe? É isso aí. E aíripe, tá? E aíripe, tá? A CIDADE NO BRASIL